Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueio nordestino. E o forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês. Dá-me Mastruz com Leite! Vou pedir licença pra contar a minha história, como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Nas vaquejadas sempre fui batalhador, consegui respeito por ser um vencedor. Da arquibancada uma morena me aplaudia, seus cabelos longos, olhos negros sorria. Perdi um boi naquele dia lá na pista, mas um grande amor surgia em minha vida. Daquele dia começou o meu dilema, apaixonado por aquela morena. Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia e eu, todo prosa, sorria. Então começamos um namoro apaixonado, ela vivia na garupa do meu cavalo. Meus planos já estavam traçados em meu coração, de tê-la como esposa ao pedir a sua mão. Que tristeza abalou meu coração, quando seu pai negou-me sua mão. Desprezou-me por eu ser um vaqueiro, pra sua filha só queria um fazendeiro. A gente se encontrava sempre às escondidas e vivia aquele amor proibido. Cada novo encontro era sempre perigoso, mas o nosso amor era tão gostoso. Descidimos então fugir pra outras vaquejadas, iríamos seguir. Marcamos um lugar pra gente se encontrar, mas na hora marcada ela não estava lá. Voltei em um galope, saí cortando o vento, como se procuram a nuvilha no relento. E tudo em mim chorava por dentro, e tudo em mim chorava por dentro. Vieram me contar, que mandaram ela pra longe, onde o vento se esconde, o som do derrante se desfaz. Fruto do nosso amor, ela estava a esperar. Fiquei desesperado, com tamanha maldade, pensei fazer desgraça, mas me controlei. E saí pelo mundo, um vaqueiro magoado, só porque o dia eu amei. Passaram muitos anos, e eu pelo mundo, de vaquejada e vaquejada, sempre a viajar. Era um grande vaqueiro, mas meu coração, continuava a penar. Um dia eu fui convidado, pra uma vaquejada, naquela região, pensei não voltar lá. Mais um bom vaqueiro, nunca pode vacilar, nunca mais soube de nada, do que lá acontecia. Eu fugia da minha dor, e da minha agonia. Ser sempre campeão, era minha alegria. Depois de dezessete anos, preparei-me pra voltar, como campeão. Queria aquele prêmio, pra lavar meu coração, mas sabia que por lá, existia um vaqueirão. Começou a vaquejada, em uma disputa acirrada, eu botava o boi no chão, ele também botava. Eu entrei na festa, e ele lá estava. Eu fiquei impressionado, como ele era valente, tão jovem e tão forte, e tão insistente. Eu derrubava o boi, e ele sempre à minha frente. Chegava o grande momento, de pegar o primeiro lugar. Os bois eram mais fortes, ele não iria derrubar. E só rir comigo mesmo, dessa vez eu vou ganhar. Quando me preparava, pra entrar na pista. Quando olhei de lado, quase escurecia a pista. Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida. Segurei no meu cavalo, para não cair. Pra mim, fiquei nervoso, quando eu a vi. Enxugando e abraçando, o vaqueiro vem ali. Entrei na pista como louco, o batisteira percebeu. Andei, foi longe do boi. Ah, isso nunca aconteceu. O vaqueiro entrou na pista, e eu fiquei a observar. Ela acenava, ela aplaudia, e ele o foi a derrubar. Derrubou, foi na faixa. Ganhou o primeiro lugar. Fiquei desconsolado, envergonhado, eu fiquei. Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei. Mas perdi aquele amor, ah, eu não me conformei. Ela veio sorridente, em minha direção. Me trouxe o vaqueiro, pegado em sua mão. Olhou nos meus olhos, falou com atenção. Esse é o nosso filho, que você não conheceu. Sempre quis ser um vaqueiro, como você, um campeão. E pela primeira vez, quer a sua bênção. Eu chorava de feliz, abraçado com meu filho. Um vaqueiro como eu, eu nunca tinha visto. Posso confessar o maior prêmio, Deus me deu. Um vaqueiro como eu, eu nunca tinha visto.